Eu preciso muito mais Oh meu Deus, tu és minha vida e esperança Não me deixe só Te preciso mais que tudo neste mundo Toma conta de mim Toma conta de mim Vem fazer parte pra sempre meus sonhos Nunca me deixe, meu Deus, no abandone Pois eu preciso de ti para viver Toma conta de mim Que entre nós não exista segredos Tira de mim toda dor, todo medo Toma conta de mim Oh meu Deus, tu és minha vida e esperança Não me deixe só Te preciso mais que tudo neste mundo Toma conta de mim Toma conta de mim Vem fazer parte pra sempre meus sonhos Nunca me deixe, meu Deus, no abandone Pois eu preciso de ti para viver Toma conta de mim Que entre nós não exista segredos Tira de mim Tira de mim toda dor, todo medo Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Obrigado.